. . . . ... ... ... ... ... o símbolo é a ideóis o símbolo o símbolo o símbolo é que é a ideóis e 1 e 2 e 1 e 1 a ideóis δηλαδή αν έχουμε ένα ideóis το ριζικό ideóis το ριζικό είναι και αυτό είναι ένα ideóis Obrigado. ...όλα τα φωτιόγημα F στο δακτήριο, έτσι ώστε F στην L ανήθει στο γιώπο για κάποιο ακέραιο, για κάποιο L στο γιώπο. Για κάποια δύναμη. Πρώτο, το μηδένικό πολυόνυμο, δηλαδή τι ανήκει στο ρυζικό, στο ρυζικό τι ανήκει. Είναι όλα τα πολυόνυμα που σε κάποια δύναμη τους ανήκουν στο γιώπο. Ναι, αλλά το μηδέν ανήκει στο γιώπο. Το μηδέν στην πρώτη ανήκει στο γιώπο. Άρα το μηδέντικο ανήκει στο ρυζικό. Αφού περιέχει το μηδέν, το μηδέν στην πρώτη ανήκει, αλλά περιέχει το μηδέν. Θα ανήκουν ξεχωριστά στο γιώπο. Τι σημαίνει ότι ανήκουν ξεχωριστά στο ρυζικό. Θα ανήκουν εδώ, εφηστά στο ρυζικό. Π등 напр Shore ihr resposta. Θα לה flag Aleck dedi. Φρ στο ρυζικό. Δηλαδή αφαιριστά στο ρυζόνυτο. Δηλαδή το έφηστά στο εφηστά στο ρυζικό. Θα επηγέβαια την κατή που ανήκει στο ρυζ mélμη μου πλήγο. Nós precisamos fazer o máximo de todos eles. Estou aqui. Lâmbra é o maior. De todos os 1, 1. E a partir do bionicótheólimo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 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 10, 9, 10. Estou aqui. 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 é um alimento aqui z e tal aqui vai ser f em r com z em não 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 é não não Então, o fragmento é o fragmento, o fragmento é o fragmento, o f é para o ''"? No f ou é no ler, porque o λ se B é m, só que o f é no ler, não devemos ter o me ele, o f é no ler, o f é no ler, o f ou é no ler, o f 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 é no ler e, o f é no ler. E se repetitão, segundo som aqui, o g aqui, o g, por c, o g, na g, no, no, não. E se olha só, cada pro chute até hoje na parte, é um índio que se o f em sua força ou na parte ou na parte ou na parte aqui, Isso vai ser bem o número de 2. Existe um outro. Outro para o palaclossismo é o ámeção. Quem se reja é o número de 3, 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 o número de 3. O número de 3 Eleva o E. Então, olha... Eleva o F é F indu 1. Eleva o F indu 1. Então, o risco de ideóides, 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 esteEsuste, o risco de ideóides, o risco de ideóide, også fica a f, com EQ de ideóides, para cada um 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 O que é que o f, m, o x vai ser polavácido do x no 2 e do x no 3 e do x no x. Né, mas isso o que significa? Né. Né, pois vamos ver que estos 2 e do x no 1 e do x no? Né. Né, pushoews de x no 1 e do x no? Né. 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 É isso que eu quero dizer. É que o que ele não tem como ríza o 2, mas que ele não tem como ríza o 2. Então, nós diz que o que ele não tem como ríza, como ríza o 2, não tem como ríza. isso me parece com a direção de 6 se um 1º C mais o A mais o E então o 1º C mais o 1º C mais o 1º C mais o 1º C mais o A é um dos pontos em termos porque o 2º C é 1º C mais o 2º C mais o 1º C mais o 1º C é um dos pontos em termos em termos mas aqui vemos com os rios O gêbono, então, é o que o F do N, o que tá todo, cadê-lo? Em. 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 Em, 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 a prova do F de S. Em, em, em. Em, 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 em! Em, em, em! Em. Em, 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 em. Em. Mas isso significa o que? Que o Antigo vai ser o que o Antigo vai ser o O Ideal. O que é o H.2. Eu gostaria de se chamar de tudo. Nós costumamos entender como é o que o Antigo é o O Ideal. E colocamos o que cada Antigo vai ser o qual o o Ideal. próprio nome mío, que é o fone que é isto. Outro de qualquer outro nome, que é isto, é isto. Então, você encontrarez-esto, então, o fone que é isto. ... ... ... A gente não é um alho caralho. Não é um alho. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, eu faço a fichinha, eu faço a fichinha, eu faço a fichinha, eu faço a fichinha. Eu faço a fichinha, 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 eu faço a fichinha. é que, como antes, o hip ninho 2 diminui o F no hip. Não vai ter uma ideia de que o hip ninho não vai ter o F no hip ninho, porque o F no hip ninho não vai ter o F no hip ninho. É isso que podemos fazer. Então o F no hip ninho é como o hip ninho, que o hip ninho está em 0,008,008,008. Então, o F no hip ninho está em 0,008,008 Se tem o hip ninho, tem o hip ninho, que ele é um hip ninho, Então, nós não temos aqui, nós temos apenas o Q2. Então, o rizinho do Q2 está na parte do Q2. Geralmente, se temos duas ou três, o rizinho não é. Então ele diz que, o x1 e x2 existe o x1 por x1 inclusive x2, x2 sortes x1 etkins de x2 e x0 bem 5x2 e абquizzo, x1 da broadly que a x2 é um graalidade de x2, então a gente encontra que a gente está fazendo essaotação da forma todos, então vamos ver que é um tackling aqui exatamente do que a gente tem que Regardez, então fico said, que existe aqui. o que é o que é 3, com o que é 4, com o que é? É,azo a 6, com isso, então que é o que é, com o que é, com o que é 3, com essaндência, é o que é isso? Isso é o que se expande para baixo. E por que o que eu acho? Pode se testar agora, porque deullenl LOV yaros? Eu tenho um novo bolo para operar from L1 levantado, E3, pretende 1 750, a função do E2 que não é só no 0. F, N. E é um F2 que não é só no 0. A função do E2 que não é só no 0. E temos, então, o arquivo sistema que nós estamos atrasando tanto tempo para ver o que é o que é o que é o Ouro Niz. Temos o I, o idealista que está realizado, que é um F2, FN. O que é o que é o que é? que temos a cidadania, que é o que temos a cidadania, e que, que, a exigência, a cidadania, que, a cidadania, que, a cidadania, que, Então... A outra coisa que diz que o nome é mais forte, não é outra coisa que o nome é de novo. O que você diz? A. 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 E todos os homens que eu tenho o próprio nome de rígula, é o rígico e de rígula. Dizemos um sistema. e temos um sistema a ver 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 um sistema e aí vamos como os direitos acionais para ver a ver os sistemas de um sistema e vamos para lá Então, vamos ao risco dos ideólogos dos ideólogos. O caso, esses ideólogos não se afastam, porque todas as ideólogos aqui agora são riscos, com a ideia do hipólogo. E há uma situação... ... o ideólogo, de álgebra dos ideólogos. Pairmos os ideólogos, ou seja, os ideólogos são os ideólogos. Em termos, ... a, ... a, ... a, ... ... ... ... ... ... Então, o que é o que é o que é o que é o que é? Os acordos, eles têm um sistema, eles têm um risco de ideores e tal, está lá, os estrelos nos endos, etc. Porém, todos os estrelos têm um risco de ideores e tal. Isso vai para cada sistema, o que acontece para cada sistema e tal, o que é um risco de ideores e tal, é o que acontece para cada sistema. o último ponto que eu quero dizer é o seguinte temos o sistema de 1 e 2 de 1 e 2 1 2 4 5 5 5 9 11 11 12 12 12 13 Então, o sistema tem um tipo de direção de espetáculo de míssono. Em fins de direção, quando temos um tipo de direção de espetáculo de direção de espetáculo? Obrigado. 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 E 1 com 2, 2 com 2 com 2 com 3 com 2 com 3 com 4 com 4 com 4 com 5 minutos. E isso é o que ele disse o Néger. De onde ele está, então, a tentativa de lutar para lutar sistemas polio-numicais nos transforma em outras áreas as ideódias, com as piblias, com as vases de Bremner, mas, se lutar, podemos esquecer que que vamos a lutar um sistema. Mas eu disse que não se esqueçam, que se esqueçam de se esqueçam e que tentamos encontrar os suficientes, os suficientes, que têm todas essas matemática. Então, não se esqueçam. Sim. Então, o rizinho, o rizinho, o rizinho, como é o rizinho, o rizinho, o rizinho, o rizinho, mas o rizinho, o rizinho, e, se esqueçam, que é uma coisa estranha, É muito bom. Na verdade é o seguinte, a partir dos pontos de peracção damalha. É uma arca, mas ela ocupa mais, mas não é simplesmente ainhada, mas pessoalmente tem etapa. É a zona que os outros pontos de peracção é, mas é uma área de peracção de peracção. a primeira, a primeira, a primeira, a primeira, a segunda, a primeira, a segunda, uma, não é idêntico, uma, uma meta de vida, mas, a meta de vida, agora, vamos ter peradeados, que pode ter peradeados, que pode ter peradeados, e, então, se inscrevemos com a meta de vida, para ter que ter sido realizado, o que é possível, de fato, se tiverem um livro, E aí, o que é que tem a bibliografia? Sim. Não sei se... A menina. Sim, sim, essa é a história. A menina, 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 É, tem um pouco. Vamos lá. Líguo, assim, para o exercício. Algo. Bom, já está chegando.